Um grande abraço a você amigo da Dovaletv, você entra no ar mais um programa do Vale Notícias, sempre agradecendo o carinho, eu sou o Jens, sempre acompanhando a programação da Dovaletv ou pelo canal desta TV CalMix ou pelas mídias sociais, nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, reportagens de Caio Augusto e edição de David Moreira, já está no ar para você mais uma edição do programa do Vale Notícias. E o ministro das cidades, Gilberto Kassab, esteve na cidade de Piraju, esteve falando aí sobre a internet para todos, divulgando mais essa ação do governo federal e lógico, a equipe do Vale Notícias esteve presente. Acompanhe a reportagem com Caio Augusto. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Gilberto Kassab, esteve em Piraju para o lançamento do programa Internet para Todos, na sexta-feira, 3 de agosto. Então as notícias são boas para os alunos e todo mundo que utiliza a internet? As notícias são excepcionais. Os alunos vão contar com banda larga nas suas escolas, o prefeito precisa se cadastrar, cadastrar junto ao programa para que possa receber essas antenas e com isso ter acesso à banda larga. E o que mais podemos esperar por aí? Nas unidades de saúde, nas áreas rurais, fazendo com que as cidades sejam melhor conectadas. E por que a região de Piraju? Olha, semana passada estivemos em Roraima, semana retrasada no Piauí, e hoje estamos chegando em São Paulo e vamos fazer o estado inteiro, não apenas em Piraju. O senhor comentou também a atual situação dos Correios. O senhor acha que está crescendo? Eu acho que está melhorando sensivelmente, mas ainda precisa melhorar muito, porque a situação era extremamente deficitária. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de toda a região estiveram presente no gabinete do prefeito José Maria Costa. Eu acho que nós, no meio de junho, recebemos o governador do estado de São Paulo e hoje nós estamos recebendo o ministro Cassado para falar com os pirajuenses e com os prefeitos da região a respeito da internet para todos. É uma honra, assim como o prefeito de Piraju, recepcionar o ministro de estado. E que seja bem-vindo, existem vários prefeitos da região, nossos amigos, vereadores, vice-prefeitos, e para a nossa cidade aqui as portas sempre estarão abertas. Cassab destacou o investimento de 3 bilhões no lançamento de um satélite e o desenvolvimento do programa. As autoridades presentes comemoraram. O projeto é maravilhoso, né? Vai levar a internet para todos os bairros que são isolados, que não recebem sinal, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, nos postos de saúde. Isso facilita a vida do município, facilita a vida do prefeito, né? E chega até o fim que a comunidade, que são os alunos, que são os pacientes. Por quê? Porque ele vai interligar todo o sistema em rede. Aqueles locais que é difícil o acesso, aqueles locais que nós não temos condições de oferecer esse sinal. Então o Ministério das Comunicações foi muito feliz, né? Fez esse trabalho, disponibilizou um satélite para esse tipo de serviço, com prioridade para os órgãos públicos. Para a gente é uma satisfação ter o ministro aqui, trazendo aí essa internet para todos, onde que a gente fica satisfeito. E agradecer a ele a vinda aqui para a nossa região, que geralmente a gente quase não vem, né? O ministro. Então a gente tem que agradecer a ele o trabalho que ele vem fazendo, e a toda a equipe aí, para a gente é uma honra estar aqui, prestigiando a nossa região. Então para nós, né? É muito importante, estão aqui todos os prefeitos da região, né? Vereadores apoiando esse evento e nós ficamos muito satisfeitos com isso. Quem representou a cidade de Avaré foi a nova chefe de gabinete, Érica Alves. Esse programa é um programa muito importante, então Avaré não poderia ficar de fora. Hoje entregando a documentação, representando o nosso prefeito Jô Silvestre e ampliando os pontos de atendimento também. Então logo a gente vai estar passando onde serão os pontos que serão implantados dentro do município. Consegue adiantar o número mais ou menos? Então, nós a princípio tínhamos colocado três pontos, mas a gente vai estar ampliando, conforme o ministro autorizou, ampliar os pontos de retransmissão. E a gente vai estar analisando junto com o prefeito os locais que vão ser instalados. Aí a gente comunica para a imprensa onde será instalado. Muito bem, isso é importante destacar a presença do grupo todo aí da Rádio Eduval FM, das rádios Eduval FM, Rádio Jovem Pan, Rádio Avaré, também agora integrando o nosso grupo. A do Vale TV, juntamente com a Faculdade Eduval de Avaré, todos os grupos presentes aí nessa visita do ministro Gilberto Kassab durante a Nascida de Piraju, para falar sobre essa internet para todos. É um projeto que já vem sendo desenvolvido em várias cidades da nossa região. A Avaré ainda não, né? A Avaré parece que ninguém se interessou, apesar que a chefe de gabinete agora do prefeito Jô Silvestre, Erika Alves esteve presente lá, acompanhando todo esse evento. E muitos, logicamente, autoridades de vários municípios também da região marcaram presença aí, né? Mas Piraju sendo beneficiado aí com essa internet para todos. Xerqueira César também já havia solicitado esse programa para a cidade, né? E outras cidades da região também. Então, está de parabéns aí a todas as cidades, porque está levando a internet para toda a população, né? É importante destacar, né? Sempre a nossa equipe de reportagem, sempre em cima do fato, né? Quero parabenizar todo o grupo JBMS, que vem realmente aí fazendo jornalismo com ética e com bastante responsabilidade e marcando presença nos principais eventos da nossa região. Muito bem, mudando um pouco de assunto, saindo do assunto que legal, que é essa visita do ministro Gilberto Kassab, nossa região, e divulgando um serviço bom, um serviço que não funciona direito na cidade de Avaré, é, logicamente, um dos mais, tem mais reclamações aí, é a saúde. Em uma postagem na rede social, publicada na manhã de segunda-feira, dia 6 de agosto, chamou a atenção a população avareense enfrentando frio e chuva para marcar uma simples consulta. Devido à reforma do Centro de Saúde 1, mais conhecido como Postão da Rua Acre, o Disque Saúde foi desativado e os moradores estão tendo que se deslocar a outros locais para marcar uma consulta para qualquer especialidade. No caso da publicação aí nessa rede social, a fila era para tentar agendar uma consulta com um médico ortopedista. Essa situação da saúde de Avaré, como diz aí em segunda postagem, teve uma internauta que postou esse assunto e ela disse o seguinte, abre aspas, esta é uma situação da saúde de Avaré. Estamos aqui desde as 5 da manhã, debaixo de chuva, para conseguir marcar uma consulta. É um absurdo o que estamos passando. Foi pedido para que pelo menos abrissem, para que podermos, é, abrisse o portão, né, para que podermos nos proteger da chuva, mas nada foi feito. E a postagem continua. Pedimos ao senhor prefeito e vereadores uma atitude digna dos votos que receberam, mas a EMAPA já está garantida para o povo com grandes shows. Cabe frisar que, para o prefeito Jô Silvestre, a saúde de Avaré está excelente. Em recente entrevista a uma emissora de rádio da cidade, Jô disse que o pronto-socorro estaria cheio, porque é um bom sinal, pois, se estivesse sempre vazio, seria ruim. Temos fotos, né, sobre a fila desta madrugada de segunda-feira, dia 6 de agosto. Olha aqui. É justo com a população, isso daqui ou não? A população tem que levantar, em um mundo que a gente está no meio de tecnologias, é justo, a população tem que levantar 3, 4 horas da manhã para poder, tem que levantar e para poder marcar uma consulta. Nesse caso, com um ortopedista. Gente, frio, todo mundo de Avaré e da região está vendo isso daí, frio, chuva e o povo aqui. Tem outra foto, né? E o povo aqui, totalmente, realmente, ao relento, esperando para que uma consulta fosse marcada. Realmente, lamentável. Né? Essa cena que a gente vê aqui, é lamentável. Isso, na minha opinião, tem uma palavra. desrespeito com a população. Simplesmente. É, os shows são maravilhosos, vai ter mapa, muitas pessoas vão curtir, e devem curtir, realmente, porque o dinheiro meu, o seu, né? Dos nossos impostos, se vai ter o evento, por que não curtir? Isso é outro problema. Se concorda ou discorda, a festa, é outros 500. Agora, se o governo quer fazer, não é verdade? se está fazendo? Agora, é justo com a população que depende da saúde pública? Agora, essa frase infeliz do prefeito Silvestre, realmente, foi muito infeliz, numa emissora de rádio, onde diz que, né, o pronto-socorro estaria cheio porque era bom, né, era bom, porque o pronto-socorro, o serviço lá é bom, por isso que a população está procurando lá. Não é, prefeito. Não é. A população só vai, no pronto-socorro porque não tem a saúde pública funcionando nos bairros da cidade, não tem médicos especialistas, aliás, o senhor mesmo sabe muito bem disso, né, que está tentando elevar, aí, o valor, é, do nível dos médicos, né, do salarial, de 15 para 16, ou seja, os médicos passariam a receber entre 5 mil e 700 reais e 8 mil, né, o senhor, o senhor mesmo está preocupado com isso. Agora, a população tem que levantar 3, 4 horas da manhã para marcar uma consulta em tempos de tecnologia? Ah, mas o pronto-socorro municipal está passando por reforma. Pô, se vocês já sabiam que o pronto-socorro municipal, desculpa, que o centro de saúde, Poção da Rua Acre, iria ter uma reforma, por que vocês já, através de um planejamento, não teria destinado local já, é, secundário, para que o serviço de saúde funcionasse. E para que esse povo não tenha que sofrer nas filas, e pudesse marcar pelo telefone. Porque esse povo que estava na fila, a população que mais precisa da saúde pública, ela levantou cedo, porque ela não tem o que fazer. e não é garantia de que teria a consulta de andada. Ele não sabe se vai ser atendido amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui três, quatro, cinco ou seis meses. A verdade tem que ser dita, porque nós temos poucos médicos especialistas no município de Abaré, devido a N's problemas que a gente vem falando aqui em todo o programa. Então, eu acho realmente um absurdo, pelo menos o local onde estava ocorrendo o atendimento, que abrissem os portões, que deixasse a população entrar para ficar abrigada. Não ficar ao relento do jeito que eles ficaram no meio de chuva e muito frio. É um desrespeito com a população. Isso não é só no município de Abaré, não. Isso é no Brasil. É no Brasil que acontece esse desrespeito. Saúde e educação são dois setores que recebem mais verbas, são destinadas mais verbas, mas são realmente setores que funcionam mal e má, como diz muitos aí. Funciona muito mal e a população é desrespeitada por falta de saúde pública. hoje você que não tem realmente um plano de saúde, ficar doente é realmente sinônimo de sofrimento ao você procurar a rede pública de saúde. Porque nós estamos com uma rede pública realmente defasada, onde faltam o principal, falta o principal, o médico, que é para te atender, o médico especialista. Ah, mas ninguém quer trabalhar na prefeitura, o negro está pedindo exoneração por N motivos. Ninguém pede exoneração de graça. Não é? Então tem muita coisa que precisa mudar, não só no município de Avaré, mas em todo o país. Porque hoje em dia o que a gente pode falar é que a população que depende da saúde pública está entre a vida e a morte. Vamos seguindo com as informações do Vale Notícias para falar, né, falamos aí realmente da saúde que está um caos, mas vamos falar de outro setor de Avaré que está uma maravilha, que é a EMAPA. Porque conforme antecipado, já aqui está, inclusive pelo do Vale Notícias, juntamente com o jornal A Voz do Vale, a prefeitura de Avaré confirmou na sexta-feira dia 3 de agosto quatro shows da 50ª edição da Exposição Municipal Agropecuária de Avaré a EMAPA. Estão confirmadas as apresentações do cantor Luan Santana que abrirá a festa no dia 1º de dezembro da dupla Henrique e Juliano vai ser esse show marcado para quinta-feira dia 6 de dezembro, Zezé de Camargo e Luciano na sexta-feira dia 7 de dezembro e da cantora Marília Mendonça que se apresentará no domingo dia 9 de dezembro encerrando as festividades. Segundo a prefeitura, o anúncio das novas atrações deverá ocorrer nos próximos dias, já que os contratos ainda estão sendo finalizados. Além dos shows confirmados pela prefeitura, o Avoz do Vale apurou que prováveis atrações para o restante da festa serão Pedro, Paulo e Alex e MC Quequel no dia 2 de dezembro, nos dias 3 e 4 estariam reservados para shows avareenses, a dupla Teodoro e Sampaio estaria agendada para o dia 5 de dezembro e no sábado dia 8 de dezembro a apresentação seria do cantor Gustavo Lima completando assim a grade de shows. em uma página social, em sua página social, aliás, o prefeito Jô Silvestre divulgou as demais atrações da quinquagésima mapa. Segundo o chefe do executivo, abre aspas, a maior festa de portões abertos do Brasil, fecha aspas, contará com rodeio em touros e cavalos, exposição de equinos, bubalinos e equinos, né, bovinos, bubalinos de equinos e caprinos de diversas raças, leilões, cavalgada, queima do alho e queima de cordeiro, praça de alimentação coberta, parque de diversões, show pirotécnico, baile gaúcho na tenda, baile itinerante, área VIP, camarotes, estrutura coberta e muito mais. Ainda segundo o prefeito, a entrada será franca e o estacionamento gratuito. A EMAPA 2018 está programada para ocorrer entre os dias 1º e 9 de dezembro no Parque de Exposições, doutor Fernando Cruz Pimentel e marcará os 50 anos da festa. Vamos para as fotos aqui, para as fotos dos cantores, coloca o primeiro cantor aqui, pra mim, por favor. Luan Santana, sabe quanto? Sabe você, meu senhor, minha senhora, está sentado no sofá, você que ficou aí no relento esperando uma consulta médica, né, com chuva, com frio, 300 mil reais. Pode mudar para a próxima foto, para o próximo show, aí que está programado para a EMAPA. Henrico Juliano, uma dupla legal, famosa, sabe o quanto? O show dele, meu senhor, minha senhora, que está aí necessitando de médicos especialistas, 350 mil reais. Pode mudar para a próxima foto, vamos para o próximo artista que estará se apresentando aí na EMAPA, Zezé de Camargo Luciano, nos seus tempos áudios o valor era maior, mas o show dele vai custar, vão custar aos cofres públicos cerca de 170 mil reais. E pode mudar, a outra cantora confirmada aí por Jô Silvestre para a EMAPA é Marília Mendonça, também com o show de 300 mil reais. Só fazer as contas. 300 mil reais, 300 mil reais com Marília Mendonça, 170 mil reais com Zé de Camargo Luciano, 300 mil reais com Ana Santana, Henrique e Juliano, só vamos fazer as contas tudo, um milhão, quase um milhão e cem mil reais. quase um milhão e cem mil reais. Mas tem mais, tem mais contratos sendo assinados. Quem vai pagar para esses shows? É a empresa ou é a prefeitura? Aguardem, temos surpresas sobre essa situação. Os jovens, lógico, as pessoas que gostam de festa no primeiro momento, ver esses grandes artistas se apresentando, ficam realmente felizes. Não é verdade? É normal que os jovens fiquem felizes, queiram festas, que as pessoas que gostam realmente, é normal. A gente entende isso. Mas eu acho que o prioritário nesse momento para a cidade de Avaré não seriam shows, poderia ter alguns shows, mas não shows tão grandes como esses aí que somados dão valor astronômico. são contores legais, vai assistir, vai se divertir ali por uma hora e meia, duas horas máximo de um show, legal, maravilhoso. E daí? E a saúde pública? E a condição dos funcionários públicos municipais que não têm a correção inflacionária desde 2017? 2017 não tiveram, 2018 não tiveram, e agora não tem também o quê? O reajuste. Então, 2017, 2018, sem nenhum tipo de reajuste. E o prefeito quer levar o salário dos médicos, mas e do restante, dos quase 2.800 funcionários da prefeitura de Avaré? É justo? Essa é a pergunta que fica no ar. Mas teremos a festa, como teremos também a Fampop, que neste ano a Fampop, sim, o prefeito pensou, né? vai trazer shows menos caros, mais baratos, menos caros, mais baratos, vai ser no centro cultural, não vai gastar com estrutura, vai gastar pouco com som, tal e coisa, ou seja, vai ser uma coisa mais comedida, a Fampop. Mas aí, mapa uma festa realmente que vai custar muito aos cofres públicos. Mas aí, fala assim, Marcelo, mas a prefeitura contratou uma empresa, a SAMOR para gerir tudo isso daqui, né? A SAMOR vai dar um valor X para a prefeitura de Avaré e com esse valor a prefeitura contrata os shows e já fica elas por elas. Está previsto, previsto, segundo a própria prefeitura isso, que a SAMOR iria contribuir com os cofres públicos com um valor de um milhão e cem mil reais. É o valor com quatro shows gastos até agora. Quatro. E o restante que vai vir agora para completar a grade de shows? O show do Gustavo Lima não é menos que duzentos mil reais. Show de Theodore Sampaio pode ser um pouco mais barato, cinquenta mil, cem mil, pode ser, pode ser mais barato. Mas vamos somar esses valores, vamos deixar a prefeitura anunciar para somar todos os valores para ver aí. A empresa vai lá, vai contribuir, vai fazer, não sei o quê, mas a empresa vai ter um retorno grande para ela também. Se uma empresa se dispõe a pagar cerca de um milhão e cem mil reais para a prefeitura é porque a expectativa dela é ganhar muito dinheiro em cima dessa festa. Vamos aguardar. Falar de um golpe que alguns moradores de Avaré dizem ter sofrido, né? Porque três moradores de Avaré alegam que foram vítimas do golpe do seguro desemprego em que criminosos conseguem os dados de quem vai receber o benefício e sacam o dinheiro antes dos beneficiários. De acordo com a Polícia Civil, os três segurados afirmaram que deixaram de receber entre mil reais e seiscentos reais. As vítimas alegaram que foram informadas de que os saques foram feitos em uma agência da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. Um dos beneficiários, que preferiu não ser identificado, contou ao portal de notícias G1 que o dinheiro do seguro ao ser usado era para ser usado para pagar contas pessoais. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que atua constantemente na prevenção de eventuais fraudes e realiza monitoramento online das operações que envolvem o pagamento de benefícios e, caso o cliente necessite efetuar alguma constentação de saque conforme prerrogativas contratuais, o reclamante deve comparecer à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego para formalizar pedido de apuração por parte do Ministério do Trabalho. Nesses casos, assessoria informou que a Caixa presta todas as informações necessárias ao Ministério do Trabalho para auxiliar na análise dos processos de contestação, bem como, quando necessário, disponibiliza subsídios à Polícia Federal para auxiliar em eventuais investigações. As vítimas registraram o boletim de ocorrência, mas como o seguro-desemprego é um benefício custeado com recursos federais, os casos serão encaminhados para a Polícia Federal. De acordo com o delegado Marco Aurélio Gomes, para tentar recuperar o dinheiro, as vítimas devem procurar também a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. A Polícia Federal afirma que golpes como esse no seguro-desemprego são aplicados por quadrilhas especializadas que agem em todo o país. Essas organizações criminosas conseguem dados sigilosos com os quais sacam o dinheiro. A delegada da Polícia Federal em Bauru, Karen Dunder, explica que esses grupos obtêm os dados com a ajuda de especialistas em informática que invadem computadores e com equipamentos colocados em caixas automáticos que revelam as senhas dos segurados. O Ministério do Trabalho orienta os segurados que se sentirem prejudicados a procurar registrar a queixa o mais rápido possível. Tem coisa que a gente tem que rir, porque como pode um banco como a Caixa Econômica Federal, um dos bancos mais ricos desse país, aliás, que é federal, não é? Do governo, a Caixa Econômica Federal. Tem os dados sigilos aí, realmente, os hackers, invadem os sistemas, roubam os dados, daí falam, não, mas não é por aqui, eles colocam aqueles famosos, aqueles, que é parecido com caixa, é um clone, vamos falar assim, que coloca em cima do caixa, se coloca cartão onde está a senha e tudo fica naquele aparelho. Daí os bandidos vão lá, retiram aquilo lá e tem toda a sua senha captada, os dados, o seu cartão, inclusive, né? Mas eu acho que, será que é só isso? Para a avareense sofrer com isso? Caso lá no Rio de Janeiro, for sacado lá do Rio de Janeiro o dinheiro do povo e três segurados, pelo menos? Né? Será realmente que é só isso? Ou será que alguém pode ser, talvez, algum funcionário da Caixa Econômica Federal que estariam passando dados? Não estou falando de avaré, não, estou falando em termos de Brasil, porque eles pegam de forma aleatória realmente esses casos, São pessoas que entram com o pedido e talvez essa bandidagem até sabe, né? Que essas pessoas estão entrando com o pedido. Na hora que está lá o dinheirinho do caboclo suado, né? Vai lá o dinheirinho dele lá para sacar o seguro de emprego para pagar as contas, já está desempregado, a situação está ruim, a hora que vai pegar o dinheiro para pagar as suas continhas, o vagabundo lá já foi e já roubou todo o seu dinheiro. É lamentável, né? Estamos aí em 2018, indo para 2019 já e continuam ainda os bandidos dando baile em muito banco aí que recebe muito dinheiro. E nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já já estamos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias. Vale Notícias. Vale Notícias. Vale Notícias. E aí E aí Tchau, tchau.